É o Cachaceiro 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 Um dia desci meu telefone Tocou Pra tocar no cabaré Peguei minha guitarra Minha sofona A minha banda foi pro cabaré tocar Eu toquei Tinha pouco âmbara Eu toquei Lá no cabaré É o Cachaceiro É o Cachaceiro É o Cachaceiro Lá no cabaré Gatinha que dança é essa O corpo fica todo mole Ô gatinha que dança é essa O corpo fica todo mole É uma dança nova O boli, 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 boli É uma dança nova O boli, boli, boli Vai Rose! Bole, boli, boli, boli Que bole, que bole, que bom Olha gatinha que dança é essa Bole, que bole, que bole Vai Bole, que bole, que bole Bole, que bole, que bole Bole, que bole, que bole Ô gatinha que bole, que bole Bole, que bole, vai Bole, que bole, que bole Bole, que bole, que bole Ô lutinha Vem, 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 senta ou nada Obrigado, gente!